Oi gente, tudo bom? Nossa, uma bagunça. Olha aqui a minha... Olha a bagunça, olha a bagunça. Olha a pia, cheia de louça. Eu não ia fazer esse vídeo, não tava preparada pra fazer esse vídeo, mas tá uma correria danada, é Halloween hoje, dia 31. Mas, dá licença filha, rapidinho. Mas, eu vou fazer porque eu achei muito bacana a mesa. Então, eu queria mostrar pra vocês a mesa, a Rapidex. Não tá tudo preparado ainda. Ai, olha a minha unha de Halloween. Não tá tudo preparado ainda, mas eu vou mostrar já, porque daí eu vou ter que subir, arrumar as meninas, me arrumar também pra gente trick or treating, que é pro lado de fora, né? E eu vou deixar a mesa e o macarrão, vai ser o último, o macarrão e a limonada, vai ser o último que a gente vai fazer. Porque a limonada ainda tá gelando. Ela... Eu não tinha colocado ela na geladeira. E o macarrão pra ser fresquinho, né? Então, vai ser o último que a gente vai colocar na mesa. Então, eu quero mostrar o que tem agora pra vocês. Aí, o... Só um minuto, filha. Aí, o macarrão e a limonada, vocês vão ver no fim do vídeo, na foto. Filhas, vamos lá pra sala agora, pra mãe? A gente, daqui a pouco, já vai se vestir. Tá, eu tava comendo, gente. Eu tô sempre comendo quando eu faço vídeo, é incrível. Tá, vamos lá. Essa é a mesa. Aqui vai a limonada. Aqui dentro, eu coloquei uns olhinhos de plástico, aí coloquei uns bichos, uns insetos de plástico também. Tá, vai ser tipo um ponche. Eu vou colocar a limonada e vou ver a cor que fica. Eu pensei em colocar, tipo, uma calda de morango também, pra, tipo, fingir de sangue. Mas eu acho que não vai rolar, porque minha calda de morango é meio rosa. Então, talvez, dê um resultado meio cor de rosa. Mas, enfim. Aí, esses pratinhos, consegue aqui, facinho, né? Em coisa de festa. Esses são os pratinhos. Aqui, eu fiz, tipo, umas múmiazinhas, ó, dá pra ver? De salsicha, salsicha orgânica. Aí, eu fiz, tipo, umas múmiazinhas, ó. E coloquei uns enfeites também. Aqui é um esqueleto, aqui é um dedo. Ah, aliás, tem dois dedos aqui. Eu vou pôr o terceiro ali do outro lado, com um anel. Eu não vi que tinha dois aqui. Aqui tem outro dedo. Eu vou tirar esse dedo daqui, botar mais um anel e colocar ali do outro lado. Aqui é um negócio que eu sempre faço, que é... Ai, como que é, minha gente? Brownie. Aí, eu geralmente coloco um pouquinho de nozes também. Aí, por cima, eu coloco Nutella. Aí, esse aqui são as minhocas. É brownie de minhoca. É de gami, né? É goma. Aquelas gominhas. E daí, que eu fiz outro enfeitinho. Aqui é onde vai ficar o prato de macarrão. O macarrão vai ser preto. E a gente vai dar uma enfeitada nele. Aí, vocês vão ver o resultado quando a gente colocar. Aqui eu vou colocar o prato de macarrão. Aí, esse enfeitinho aqui eu comprei no Walmart. Ele é de papel. Aí, eu coloquei uma... Uma velhinha daquelas... Aquelas, né? De plástico. Ó. E esse é o enfeitinho de mesa. Aí, aqui tem MM. Especial de Halloween. Que são, geralmente, verde, roxo e laranja. Esse MM é de amendoim. E daí, eu fiz esse... Essas flores, eu fiz esse vaso. Essas flores aqui é da Dollar Tree, também, que vende. E o outro MM é o MM comum. Que não é o de amendoim. Também especial de Halloween. O que mais, gente? Ah! Nossa, tudo aceso. Minha banheira está acesa. A cadeira, eu coloquei uma teia de aranha em todas as cadeiras. Ó. Todas as cadeiras estão com teia de aranha. Ah! Ali, gente. É a quantidade de doce que a gente comprou para dar. Daí, porque... As crianças vão bater aqui na porta. Né, Alice? É, ela já está comendo já. É, está comendo. É Soura! É. É Soura, Gummy. Soura, é. Só aquelas... De Coca-Cola, sabe? Gummy. Goma de Coca-Cola. Enfim. É, isso aqui é o que a gente comprou para as crianças, se elas aparecerem por aqui. A gente provavelmente vai deixar lá na porta um pote cheio de doce para eles irem pegando. Enquanto a gente está na rua fazendo o trick or trick, né? Aí quando a gente chegar, a gente dá mesmo na mão. É... Com a questão do Covid, a gente está pegando um pouquinho mais leve. As autoridades pediram para não se agrupar demais, para tomar cuidado, usar a máscara. Eles pediram para usar a máscara e daí a máscara da fantasia por cima da máscara, tá? É o que a gente vai fazer, é não procurar, procurar não chegar muito perto das pessoas. As pessoas que estão entregando procurarem, sei lá, usar luva, máscara, essas coisas. Então vamos ver como é que vai ser. E, bem, eu vou tirar foto das nossas fantasias também, de todos, colocar no final do vídeo para vocês verem. É porque você está comendo e pulando, né filha? Comer e pular ao mesmo tempo é complicado. E é isso, gente. Está aí a mesa de Halloween. Acho que eu falei tudo, né? É, os dois postes de M&M, então eu falei o que falta. O que falta é aqui, a de bebê, e o macarrão que vai ficar lá naquele laranja. E daí eu falei do meu brownie, que é normal, todo Halloween eu faço. E as munhas. E os M&Ms. É isso. Espero que vocês tenham gostado. No fim do vídeo eu ponho mais coisas daí para você ver, tá? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí